Trocou um carro importado num cavalo A riada é os quatro pneus pela vida de gado E a paixão do que do cheiro do mar A rede dela agora é o viseiro Pra quem tem rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho E vou preencher o espaço que falta no nosso nenhum Vou dar de presente pra ela um vaqueirinho Trocou um salto alto pelo pá de bota Largou a vida louca na cidade pra morar Mas eu na roça Trocou um carro importado num cavalo A riada é os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A rede dela agora é o viseiro Pra quem tem rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho E vou preencher o espaço que falta no nosso nenhum Vou dar de presente pra ela um vaqueirinho Mercadinho Lima E o parceiro José Nildo Chama E o parceiro Liga Junto Tamo junto, papai O grupo secou, menino O grupo secou, menino O grupo secou, menino Ao Música 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 Obrigado.